Salve, salve galera! Boa tarde, eu sou o Igor, instrutor de paraquedismo aqui da Escola Queda Livre e agora vou apresentar a vocês mais um maluco que veio curtir, muita adrenalina aqui conosco, muita emoção vamos ver, vamos aqui falar com ele, aqui está ele, aqui está o... Fala aí rapaziada, Hertz? Hertz já está amarradão, vestido de astronauta, e aí? Pronto para ir para a lua Pronto? Pronto, cara Que irado, não sabia que íamos tão alto para a lua, hein? Vai ser top, quem foi que veio com você para essa aventura? Quem veio não, né? Quem me trouxe, né? Quem te trouxe? Então conta essa história E aí, você vai ter que ir para a lua, né? Tchau! Tchau! E aí, tudo bem? Tranquilo! Mas aqui, garoto! Animal! É isso aí! Parabéns! Parabéns! Animal! Puta ali, tem contato? Não! Pode botar o óculos do corpo! Tranquilão! Beleza, garoto! Com os dois pés no chão, dois braços e uma cabeça sem juízo e um vômito no chão! E aí, como foi a aventura? Conta pra gente! Muito animal! Indescritível! E aí? E aí, como foi o parabéns mais alto? Sensacional! Vamos de novo! Vamos de novo! Vamos dar um tchauzinho pra galera de casa? Me restou de uma coisa! Recomendam? Muito! Então chama a galera de casa! Galera, tira a banda do Sampaio e vem pra cá! Valeu, até a próxima! Obrigado! Não tem nem como explicar O que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando! É maravilhoso! E eu pularia de novo, cara! Não sei como é que eu fui parar aqui não! Quando lhe falaram, eu fiquei com a minha graça de piscina com foto e é muito agrenalina pra mim! Tchau! Tchau! Tchau!